Finalmente, compartilhamos 15 anos de nossas vidas nas Filipinas. Lembra quando chegamos com 21 anos? É, tanta coisa que me lembro. Começando pela viagem de barco, que durou 4 meses. Ainda me lembro da primeira vez que começamos a ver a maravilhosa Baía de Manila. Que bonita. Lembro-me que quando pus os pés no chão, pensei, Ezequiel, você já está nas Filipinas, agora não pode voltar atrás. O quão tranquilo você era, né, Ezequiel? Não é à toa que em Marcila te chamassem de caladinho. Sempre tão prudente, tão calado e tão centrado nos estudos e na oração. Vocês se lembram da nossa primeira missão? Porto Princesa. O ambiente era meio esquisito. Havia muita ignorância religiosa, abusos e escândalos. Sim. Lembro que começamos a construir os barracões e Ezequiel levantou uma humilde galpão de galhos que transformou em capela. Foi uma época difícil. Eu nem digo isso pelos primeiros 5 meses. Já tínhamos sido vítimas de paludismo e da malária, mas porque sofremos muita solidão, escassez de alimentos, o clima e vários ataques de vândalos. Graças à nossa vontade de ajudar, conseguimos expandir os limites da nossa paróquia e chegar a mais pessoas. Sempre se sentiu missionário, hein? Leva essa missão no coração. Fiz o que tinha que fazer. O que faz qualquer paró. Missas, catequeses, confissões, visitas aos infernos, direção espiritual de grupo. Não, não, Ezequiel. Você faz o que todos fazem, mas de uma forma especial. Não tira os méritos que, por alguma razão, os filipinos te chamam de santinho. Houve momentos muito duros. Lembram-se da fome de 1978? Ou da cólera, que fez 3.200 vítimas no povoado de Bacó? E só morreram três pessoas sem sacramentos, hein? Que tempos aqueles. Distribuímos dinheiro, arroz, roupa e tudo o que necessitavam. Nenhum endividamento nos assustou. Não há nada mais importante que as pessoas. Somos as mãos de Deus. A vida tem que ser encarada. Como se apresenta? Ezequiel, você pode voltar à Espanha orgulhoso do seu trabalho nas Filipinas. Se olhar para trás, verás que o povo filipino jamais te esquecerá. É, Ezequiel, eu te desejo boa sorte na sua nova missão. Adeus, irmãos. Que Deus os abençoe. Rezarei muito por vocês. Adeus, irmãos. Rezarei muito por vocês.